ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião nesta comissão, nesta sessão legislativa. Solicito às deputadas presentes que registram a presença no terminal e aproveito para registrar aqui conosco a presença da deputada Bela Gonçalves, da deputada Maria Clara Marra, compondo hoje conosco aqui, juntamente comigo, a deputada Ana Paula Siqueira. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. Ofício da Defensoria Pública de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.796 de 2022. Ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.000, e 10 de 2023. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 2.724 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos 2.728 de 2023. 3.440 de 2023. 4.159 de 2023. Ofícios da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos 2.729, 2.730, 2.733, 2.735 de 2023. 2.736 de 2023. Ofício da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 2.731 de 2023. Ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.905 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 3.905, 4.159 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 3.907 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 4.159 de 2023. Informa o recebimento dos seguintes e-mails. Senhora da Senhora Marcela Fernanda da Paz Souza, informando que o relatório técnico A Comunicação no Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Abordagem Técnica e Informativa e Ações de Enfrentamento em Instituições de Minas Gerais, um dos desdobramentos da pesquisa, As Tecnologias da Informação e da Comunicação e As Ações de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, um estudo de casos da Delegacia Virtual do Estado de Minas Gerais, entre os anos de 2020 e 2022. Está disponível para as pessoas interessadas no Banco de Dados de Pesquisa. Do coletivo Mulheres da Assembleia, solicita que a comissão encaminhe à mesa, bem como a diretoria-geral da Casa e a Gerência de Apoio à Gestão Contratual, pedido de atenção na elaboração do novo termo de referência de mão de obra, uma vez que este ano haverá uma nova licitação, onde possa constar critérios objetivos que deverão ser observados no próximo contrato, de forma a permitir um trabalho mais humano e flexível para a prestação de serviços de limpeza e conservação. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1635, de 2023, do qual a presidenta da comissão, deputada Ana Paula, foi designada como relatora. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de Lei nº 1243, de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Maria Clara Marra. Como relatora da matéria, passo a emitir o meu parecer. O projeto de lei em análise tem por objetivo estabelecer prioridade de atendimento social, psicológico e médico à mulher vítima de violência por meio de acréscimo do inciso ao artigo 4º da Lei nº 22.256, de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice a iniciativa parlamentar em exame, tendo concluído pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, ressaltando que a prioridade de atendimento social, psicológico e médio à mulher vítima de violência é capaz de promover a proteção dos direitos humanos dos quais a violência contra a mulher constitui uma das formas de violação. A autora, em sua justificação, destacou a importância de priorizar o atendimento social, psicológico e médico às mulheres vítimas de violência após o abuso sofrido, já que elas podem experienciar desequilíbrios de ordem psíquica e social, cuja demora na prestação de auxílio se torna um grande inimigo. Além disso, nos casos que envolvem violência sexual, o risco de infecções sexualmente transmissíveis demandam uma ação rápida por parte do sistema de saúde. Isso posto, passemos à análise de mérito na perspectiva da defesa dos direitos da mulher. No Brasil, a Lei Federal 11.340 de 2026, Lei Maria da Penha, criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E definiu, em seu artigo 5º, que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, deve gozar de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência, de maneira a preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Assim, a Lei Maria da Penha distinguiu, no seu artigo 7º, que as violências praticadas contra a mulher podem ser de diversos tipos, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No que se refere ao arcabouço legal relativo à matéria da violência contra as mulheres, observamos um avanço inegável de sistematização, sobretudo a partir da promulgação da Lei Maria da Penha. Em Minas Gerais, a Lei nº 22.256, de 2016, elencou objetivos, definiu diretrizes e previu ações para a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Porém, a cada dia, os casos de violência contra a mulher recrudescem e deslidando uma vasta coletânea de estatísticas preocupantes. Nesse viés, os indicadores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 revelam que a violência sexual contra a mulher cresceu em 2022, com os dados apurados, configurando os maiores níveis de vitimização por agressão e assédio desde a primeira edição da pesquisa realizada em 2017. Somando 6.114 casos, o assédio sexual cresceu 49,7% no último ano. E as importunações sexuais aumentaram 37%, chegando ao patamar de 27.530 casos de 2022. E nessa mesma publicação, os dados sobre estupro revelam que as mulheres, sobretudo as negras, são as vítimas mais atingidas, sendo 56,8% das vítimas em 2022. Sendo que 56,8% das vítimas em 2022 eram pretas ou pardas. Em 2021, 88,7% das vítimas de estrupulos eram do sexo feminino e 11% do sexo masculino. Além disso, na mesma tendência de elevação, o percentual de feminicídio aumentou 6,1% e o homicídio doloso contra mulheres cresceu 1,2% em relação a 2021. Problemas complexos, como o enfrentamento da violência contra as mulheres, em especial da violência sexual, precisam de soluções que se baseiam na interseterioridade das políticas públicas para que se garanta a vítima o acesso aos seus direitos já previstos no arcabouço legal. Portanto, consideramos que o projeto em análise constitui estratégia oportuna e meritória, merecendo prosperar nessa casa. Não obstante, com o intuito de aprimorar a proposição e adequá-la à técnica legislativa, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Relevante destacar que as modificações propostas contemplam a essência da intenção parlamentar de priorizar o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, de modo a minimizar o risco de desordens psíquicas ou sociais decorrentes do abuso sofrido, bem como de agir de modo celere para prevenir infecções sexualmente transmissíveis ou contracepções indesejadas. Assim, os ajustes sugeridos ampliam o espectro da articulação, incluindo entre as políticas de saúde e de assistência social os órgãos de segurança pública, já que se consolida como uma das portas de entrada da rede de enfrentamento das violências praticadas contra as mulheres e estabelece que, na priorização do atendimento, sejam observados os procedimentos e protocolos já consolidados. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.243, de 2023, de primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescenta inciso ao artigo 4º da lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 4º da lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, o inciso 10º. Artigo 4º, inciso 10º. Atendimento prioritário e articulado entre os serviços do Sistema Único de Saúde, SUS, e o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e dos órgãos de segurança pública às mulheres vítimas de violência, observados os procedimentos e protocolos existentes. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer? Para encaminhar, senhora presidente. Com a palavra, a deputada Maria Clara. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui a nossa presidenta desta comissão, a deputada Ana Paula Siqueira. Gostaria de cumprimentar a amiga deputada Bela Gonçalves, que muito nos honra com a sua presença aqui hoje. A todos que nos assistem pela TV Assembleia. E aos nossos colaboradores também, a equipe técnica dessa comissão, dizer da importância desse projeto, mas também parabenizar o deputado Cristiano da Silveira, que foi o responsável por essa lei de instituição da política de combate à violência contra a mulher no estado de Minas Gerais. É um projeto interessantíssimo, deputada Bela, porque ele deixa o tipo violência aberto. Então, ele reconhece que as mulheres, principalmente no estado de Minas, que é um estado que lidera os rancos de violência doméstica, de feminicídio, reconhece que as mulheres estão submetidas à violência física, sexual, patrimonial, a todas as formas de subjulgação. Dessa maneira, nós protocolamos esse projeto no sentido de evitar a revitimização daquela mulher que é alvo da violência. seja pelo sistema de segurança pública, seja pelo nosso sistema de saúde, que, infelizmente, tem uma morosidade característica. Defesa do nosso mandato, do nosso sistema único de saúde, mas, infelizmente, nós percebemos que ele se encontra solapado e assoberbado pelo aumento crescente da demanda. E, quando nós estamos falando na questão de violência contra a mulher, são pessoas que precisam deste atendimento de forma mais célebre, em virtude do estado de vulnerabilização em que se encontram. Então, nesse sentido, nós vamos pedir pela aprovação. Muito obrigada. Bom, deputada Maria Clara. Aproveito aqui também para parabenizá-la pela iniciativa, importante iniciativa, ampliando a condição das mulheres mineiras serem atendidas com prioridade. Infelizmente, como lido aqui no relatório, nós percebemos que, a cada ano, a violência sexual aumenta. A violência contra as mulheres é uma crescente. Nós precisamos garantir esse atendimento célebre às nossas mulheres. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigada. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de várias deputadas e deputados. Indago aqui as minhas colegas se podemos fazer a votação em bloco. Requerimento de número 6.741, de 2023, de autoria da deputada Lohana, requer seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para a instalação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Em Matheus Leme, tendo em vista a elevação dos índices de violência contra a mulher, estupro. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, requerimento número 6.758, de 2023, requer seja realizada audiência pública para debater e dar continuidade às discussões sobre as medidas administrativas adotadas em relação às denúncias de assédio moral contra as mulheres no âmbito da Polícia Civil. Requerimento número 6.775, de 2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer seja encaminhada à chefe de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais de Belo Horizonte e à Corregedoria Geral de Polícia Civil de Belo Horizonte, pedido de informações sobre números de denúncias sobre assédio moral e sexual recebidas após o trágico caso da escrivã Ravaila Drummond, de 32 anos, que foi encontrada pelos pais sem vida dentro de casa, no dia 9 de junho de 2023. Números de denúncias sobre assédio moral e sexual que foram transformadas em procedimentos apuratórios, como tramitam tais procedimentos no âmbito da instituição, qual o status de cada um dos procedimentos, o tempo médio de conclusão de cada apuração, o número de denunciados por assédio que foram punidos, se houver acréscimos desses casos, considerando o período anterior à morte da escrivã Ravaila, Ravaila Drummond, se há algum procedimento que impeça a convivência no local de trabalho do denunciado com a denunciante, de forma a protegê-lo e preservar sua saúde mental, bem como foi adotada algumas providências preventivas com vista a reduzir ou impedir o número de casos de assédio moral e sexual. Requerimento de número 7.107, de 2024, de autoria da deputada Alê Portela, requer seja realizada audiência pública para debater o marco da entrega legal no Estado de Minas Gerais. Requerimento de número 7.012, de 2024, de autoria da deputada Alê Portela, requer seja realizada audiência pública para debater sobre a viabilidade de um programa de atendimento jurídico para as mulheres vítimas de violência doméstica nas zonas rurais do Estado de Minas Gerais. Em votação, os requerimentos. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Passo à presidência à deputada Bela Gonçalves para a leitura de requerimentos de minha autoria. Obrigada. Requerimento de comissão número 6.915, de 2024, requer seja realizada audiência pública para debater ações de enfrentamento à violência contra mulheres com deficiência. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento de comissão número 6.887, de 2024, requer seja realizada audiência pública para debater o tema violência obstétrica e parto humanizado. A importância da assistência das doulas no parto e no nascimento humanizado para a promoção da saúde e bem-estar da mulher no SUS. Também de autoria da deputada Ana Paula. Requerimento de comissão número 7.165, de 2024, requer seja realizada audiência pública para debater a importância da ampliação no Estado de ações direcionadas aos homens no intuito de diminuir a violência doméstica e familiar contra a mulher. tendo em vista a vigência da lei número 24.660, de 9 de 1 de 2024. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. E o requerimento de comissão número 7.166, também requer seja realizada uma audiência pública para debater e avaliar os resultados da aplicação no Estado do protocolo Fale Agora, adaptado para ações de enfrentamento à violência, ao assédio e à importunação sexual às mulheres no Carnaval da Liberdade, de 2024. Bem como para avaliar os resultados em Belo Horizonte do plantão integrado Acolhe Minas, que serviu de ponto de apoio para mulheres vítimas de algum tipo de violência ou importunação sexual durante o Carnaval. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Colocou em votação. Pela ordem, deputada, gostaria de apresentar mais um requerimento. Que seja realizada audiência pública para debater e avaliar os resultados das ações do enfrentamento à violência, ao assédio e à importunação sexual às mulheres durante o período de Carnaval em Minas Gerais. Perfeito. Então, coloco todos esses requerimentos em votação. As deputadas permaneçam como estão, que concordam. Aprovados. Devolvo a presidência à Ana Paula Siqueira. Muito obrigada, deputada Bela. Antes de finalizar a nossa reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, eu indago aqui as deputadas, se gostariam de fazer algum pronunciamento. Só para benizar, deputada Ana Paula, a iniciativa de fazer essa audiência pública sobre o assédio às mulheres no Carnaval, porque, de fato, foi o primeiro grande evento que aconteceu no Brasil depois da sanção da lei federal, não é não, que tratou sobre a violência e o assédio em espaços públicos. Tema, inclusive, tratado por várias deputadas aqui dessa casa em projetos de lei. Eu mesma realizei algumas reuniões anteriores com o Ministério Público, Defensoria, Comando da Polícia, cobrando esses protocolos para o combate ao assédio. Escutei o Carnaval de Belo Horizonte ser muito elogiado por quem veio de fora como um Carnaval respeitoso, seguro para as mulheres. Então, acredito que estamos avançando nesse sentido, mas a audiência é muito importante. E eu vou fazer uma outra audiência na Comissão de Cultura, que eu aproveito para convidá-las também, sobre o Carnaval em geral, a partir também de uma relação com os blocos que querem discutir o modelo de fomento ao Carnaval em Belo Horizonte, mas trazendo catadores. Então, também fiquem à vontade para participar e sugerirem convidados, para nós garantirmos que essa folia seja permanente. Obrigada, deputada Bela. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, gente, e trazer o anúncio da realização do ciclo de debate Sempre Vivas 2024. Esse ano, o ciclo de debates vai tratar sobre assuntos que perpassam a questão do papel da mulher na sociedade. Então, ciclo de debates, precisamos falar sobre a invisibilidade das mulheres. E o Sempre Vivas traz um lema, Sempre Vivas é tempo de reconhecer o valor das mulheres. Dia 5 de março de 2024, aqui na Assembleia, de 9 às 18 horas, nós estaremos com o ciclo de debates acontecendo. Teremos também a Feira Mulheres de Minas, acontecendo também no dia 5 de março. Teremos, a partir do dia 4 de março, a campanha Assembleia Solidária, esse ano arrecadando donativos de produtos de higiene pessoal, para que sejam doadas instituições de atendimento às mulheres. E teremos também, no dia 8 de março, uma ação da Assembleia na Praça 7, em Belo Horizonte, em menção ao Dia Internacional das Mulheres. Então, essa é a nossa ação do Sempre Vivas 2024. Podem acompanhar no site da Assembleia. Aqui na Comissão também, em Defesa dos Direitos da Mulher, nós teremos outras informações. Esse ano, de forma inovadora, nós estaremos fazendo a interiorização do Sempre Vivas, Bela. Uma demanda que vários grupos, várias entidades, várias organizações que se juntam a nós para a organização do Sempre Vivas, demandam desde o ano de 2018. Então, nós conseguimos esse ano a interiorização, estaremos na região do Vale de Jequichonha, do Vale do Mucuri, do Sul de Minas e também no Centro-Oeste. Então, nós iniciamos o ano com as ações voltadas para a discussão do Sempre Vivas. E hoje, gente? Hoje é uma data muito importante. Hoje, 20 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial da Justiça Social. Este ano com o lema Justiça Social no Centro das Agendas Políticas. Uma data para refletirmos sobre o enfrentamento da pobreza, da discriminação, do desemprego e, de qualquer forma, de exclusão. Não tem como dizer que existe justiça social sem a garantia de direitos que deveriam ser essenciais para a nossa sociedade, como o acesso a itens de higiene básico, de qualidade, ao saneamento básico, à educação de qualidade, a uma moradia digna, à informação que está cada vez mais sendo capitalizada. O Brasil permanece como um dos países com maior índice de desigualdade social e renda do mundo. A parcela de 10% mais rica do Brasil ganha quase 59% da renda nacional total. E a metade mais pobre ganha menos de 1% da riqueza total. Esses dados são do Laboratório das Desigualdades Mundial. Para além das desigualdades de renda, há inúmeras outras formas de injustiça social. E aqui nós precisamos falar do trabalho de cuidado. As mulheres gastam 21,4 horas semanais dedicando-se às atividades domésticas e de cuidado com terceiros. Os homens, por sua vez, passam apenas 11 horas de seu tempo realizando esse tipo de atividade. Crianças e adolescentes. Em 2023, as violações contra crianças e adolescentes cresceram quase 80% em Minas Gerais. Os dados de violências físicas, psicológicas e sexuais, quanto ao público, de 0 a 17 anos, subiu 79,3% em Minas Gerais. Em relação ao ano de 2022, que foram... em 2022, 60.310, e aumentou para 120.688. mais de 330 violações por dia, gente, em média. Olha que absurdo. Esses dados são segundo o disco 100 e das ocorrências registradas pelas forças de segurança. Não dá para termos tranquilidade em falarmos em justiça social sem atacarmos frontalmente esses problemas que, além de tirar o direito da nossa população, tiram a sua dignidade. E uma das soluções, eu penso, para alcançarmos a justiça social é incluir os SUAS no orçamento do Estado para fortalecer as políticas públicas e promover, então, a justiça social. Aqui no Estado mesmo, de Minas Gerais, nós temos um governo que apresentou a proposta da arrecadação de impostos para o financiamento do Fundo Contra a Miséria, não é, Bela? E, ao mesmo tempo, quando se faz uma proposta, ele veta a aplicação desse recurso, ou seja, não vamos conseguir, nesses passos que não caminham para frente, na verdade, que caminham para trás, garantir a justiça social efetiva para a nossa população. Então, na data de hoje, aproveitando aqui o quórum da nossa comissão, deputada Maria Clara, deputada Bela, é importante trazermos essa marca porque a violação de direito contra as mulheres também é algo que impacta diretamente no resultado da busca pela justiça social. Não há justiça social enquanto nós, mulheres, estejamos sendo violentadas, abusadas e invisibilizadas na sociedade. Agradeço a participação de todas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares e termina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.